Bandolim não é fácil, não! Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais? Ela apertava assim seu colo E como se não fosse o tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodou piando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo e a valsa triste iluminavam A noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como um falso uma criança Que entrar na roda a noite está no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais? Se ela apertava assim seu colo E como se não fosse o tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodou piando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo e a valsa triste iluminavam A noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como um falso uma criança Que entrar na roda a noite está no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais? Se ela apertava assim seu colo E como se não fosse o tempo Que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodou piando ao som dos bandolins E como fosse um lar Seu corpo e a valsa triste iluminavam A noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como um falso uma criança Que entra na roda a noite está no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Um, 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 um Valeu, música difícil de cantar e você cantou, na minha opinião, muito bem.